As salamandras são anfíbios de corpo alongado, que apresentam cauda, e geralmente apresentam quatro membros. A maioria das salamandras é encontrada em ambiente terrestre, entretanto, algumas espécies são inteiramente aquáticas. Existem cerca de 550 espécies diferentes de salamandras, as quais são encontradas, em sua grande maioria, no hemisfério norte. No Brasil, são observadas cinco espécies de salamandras, todas elas encontradas na Amazônia. Esses animais muitas vezes são confundidos, por leigos, com lagartos, entretanto, diferentemente dos répteis, as salamandras possuem uma pele fina e sem escamas. Esses animais variam muito em tamanho. Enquanto as salamandras sul-americanas podem medir entre 3 a 12 centímetros, as salamandras encontradas no Japão e na China podem apresentar mais de um metro de comprimento. A pele desses animais é úmida e muitas espécies apresentam respiração cutânea. Vale salientar que algumas salamandras apresentam respiração branquial e outras pulmonar. Percebemos, desse modo, que as salamandras apresentam diferentes formas de respiração. As salamandras alimentam-se de pequenos animais, apresentando, portanto, uma dieta carnívora. As espécies sul-americanas alimentam-se de espécies como cupins, formigas e besouros. A reprodução da salamandra é também um processo com características variadas, a depender da espécie estudada. A maioria das espécies apresenta fecundação interna, mas algumas mantêm a fecundação externa. Então é isso pessoal, deixe seu like se você chegou até aqui e inscreva-se no canal. Valeu, tchau!